Um excelente domingão a todos, se gostaram do vídeo, deixa o seu like, curta, comenta e compartilha, né? Corajoso, né? Corajoso esse ex-desembargador aí, o único que eu vi com tamanha coragem de falar o que ele falou lá no Covil, né? Dentro do Covil ele falou que os caras são os mais odiados do país, aí o camarada lá falou que não. A gente não vê nas ruas esse não dele, né? Por incrível que pareça, esse não que ele disse aí nas ruas, ele não aparece. E é onde deveria aparecer, gente. Vamos ser sinceros, né? A voz da maioria nas ruas é quando você até quer fazer uma pesquisa, ó, ou fazer uma pesquisa aí eleitoral. Você vai, você não vai entrevistar o Brasil inteiro, né? O Brasil todo, todas as pessoas, duzentos e tantos milhões. Não, você vai fazer uma entrevista ali a mil, duas mil pessoas e através desse resultado você sabe quem é o favorito e quem não é. Porque a maioria vai dizer, essa maioria de mil vai representar toda a massa. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou as pesquisas. É óbvio que tem que cada estado, né? Fazer uma pesquisa. E aí você tira ali a base. Lula, abre aspas, né? Lula de 2022 é muito pior do que Lula de 2002, diz Ciro Nogueira, se alguém tinha dúvida disso. É porque agora ele tem tudo na mão, todo mundo comendo na mão ali, é bem fácil.